O que eu daria pela magia de semana Eu pagaria por um só dia poder viver Com aquela gente e conviver E ficar volo dessas almas Eu desejo, eu amejo Esse prazer O que é o fogo? O que é o queimar? Fazer perguntas, ouvir respostas O que é fogo? O que é o queimar? Será que eu posso ver? Eu também O que é o fogo? O que é o fogo? O que é o queimar? Será que eu posso ver? Será que eu posso ver? Amém.